Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e hoje tópicos de astronomia, vídeos super rápidos para iniciar a sua manhã hoje vamos falar sobre sensor CMOS e sensor CCD então já deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações tem vídeo todo dia às 13 horas qual a ideia? são dois sistemas diferentes a ideia é que antigamente você só encontrava os sensores de melhor qualidade do tipo CCD nos últimos, acho que 10 anos, melhorou muito a qualidade dos sensores CMOS é claro, os principais sensores para ciência, geralmente ainda são CCD mas muitos CMOS estão sendo apresentados no mercado e são sensores incríveis, às vezes bem comparáveis aos CCDs a estrutura é diferente e cada um tem um objetivo diferente a ideia é que os dois, tanto o CCD e tanto o CMOS ele tem uma eficiência quântica, que a gente já falou nos outros vídeos superior às antigas placas fotográficas então é evolução tremenda esses sensores primeiro o CCD, o CMOS também são muito mais eficientes do que as antigas placas fotográficas nas placas fotográficas precisava deixar horas e mais horas de integração para ter uma imagem boa com um CCD ou um CMOS principalmente os CMOS geralmente são mais baratos você tem uma exposição muito menor e tem um resultado muito bom então